Fala, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jair Reis, e estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzando Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra você do maior Divinas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre a ciência de dados, né? Porque os centavos celestes podem render ao Cruzeiro mais do que trocas. Com a posse de dados dos torcedores, o clube será capaz de fazer campanhas direcionadas e até mesmo aumentar o rendimento com apoiadores, beleza? Então, tipo, se é a mesma coisa quando você faz alguma compra em alguma loja, né? Ela fica te mandando promoção direto, né? Mas isso aí, né, pro Cruzeiro eu acho que é o de menos, né? Então agora, galera, também vamos falar sobre o Cruzeiro que diz ter pré-entendimento com o auado dos Emirados Árabes Unidos sobre a dívida pra evitar o rebaixamento, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues tranquilizou o torcedor e disse que o clube não será mais punido pela FIFA. Graças a Deus não vamos mais ser rebaixados pra Série C. Antes de a gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo por aqui e ainda não conhece o canal pra se inscrever aí embaixo e ativar o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeo novo aqui e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Além de ver primeiro vídeo de mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, notícias em geral e tudo do gabiloso, né? Porque aqui tem 3, 4, 5 vezes por dia e tu não perde nada do maior de Minas, certinho? Então, galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando dos centavos celestes porque o programa Centavos Celestes, lançado pelo Cruzeiro recentemente, é uma das apostas da diretoria pra angariar fundos visando o pagamento de dívidas na FIFA. A iniciativa rendeu aquela cutucada dos rivais do time Celeste, mas baseia-se em algo muito estudado por várias corporações, a ciência de dados, né? Um artigo publicado pelo site Unum, especializado em educação financeira e tecnológica, aponta que a campanha vai muito além de absorver os centavos de trocas dos torcedores, mas permite ao Cruzeiro a possibilidade de saber os dados e comportamentos dos seus torcedores. De modo geral, essa tecnologia é aquela, né? Que deixa muita gente encucada quando se busca algo relacionado a compras, por exemplo. E o Google é capaz de programar comerciais com aquela procura. Daí que vem a pergunta, será que estão me espionando? Por vezes parece até algo mental. Abre aspas, sabendo dos dados e comportamentos dos seus torcedores, o time poderá através de mídia programática oferecer produtos, ofertas e benefícios para os torcedores e lucrar muito mais que alguns centavos de seus cartões de créditos. Destacou a publicação. Essas informações, garantindo a segurança dos usuários, não ficam de posse do Cruzeiro, mas sim da empresa que gerencia a plataforma. O Cruzeiro ressalta que está seguindo todos os processos de segurança da informação e salienta que o usuário é soberano no processo. E essa é a ferramenta da ciência de dados, uma vez que o torcedor, ao se cadastrar, oferece informações que são utilizadas por uma empresa de dados que auxilia o Cruzeiro nas tendências de consumo e outras movimentações do indivíduo. No caso do Cruzeiro, esse serviço é feito pela Incentive, empresa do ramo de tecnologia com foco no aumento do engajamento do vendedor. A startup conta com a parceria da Mastercard. O Alberto André, que é o CEO do PlusDin, site de indicação de produtos financeiros como conta digital, cartões de créditos e empréstimos, explicou como é possível transformar esses dados em lucro para o clube. Um dos primeiros pontos é a paixão gerada pelo futebol e o que esse potencial pode gerar. Abre aspas. O grande benefício de uma campanha como esta é que você já parte de um ponto de partida em que você conhece uma das grandes paixões das pessoas que está no cadastramento, o time do Cruzeiro. Dessa maneira, se você consegue ter acesso a esses dados específicos de compra, de uma cultura de gasto do torcedor, você consegue criar campanhas e anúncios direcionados de marketing e muito mais assertivos, apontou o Alberto ao Unum. E essa prática influencia até mesmo o retorno do clube com patrocínio, já que o Cruzeiro será capaz de produzir ações mais direcionadas, aumentando o valor de suas propriedades. E aí o cara lá da empresa continuou dizendo, abre aspas. Por se tratar de um time de futebol, o Cruzeiro pode utilizar essa tecnologia de dados como uma espécie de moeda para aumentar o valor de um possível patrocínio, já que o clube terá condições de fazer anúncios totalmente direcionados. Aumentou aí e prosseguiu o Alberto. O executivo, galera, ainda ressaltou um último fator que pode ser explorado pelo Cruzeiro. Abre aspas. O clube pode se tornar uma DMP, que é uma Data Management Plataform, uma plataforma, é aí, beleza, onde o time faria apenas a gestão de dados, disponibilizando os cadastros dos torcedores para a compra de empresas. Ou seja, o Cruzeiro utilizaria sua inteligência de dados para fazer anúncios de produtos e assim ganharia dinheiro pelo CPM, que é o custo por milhar. Já que tendo acesso a todas essas informações de seu torcedor, todo o processo de compra de espaço publicitário fica mais barato e efetivo para o clube, aumentando assim o lucro das conversões, finalizou o Alberto André. Mas além das múltiplas possibilidades com a ciência de dados, a iniciativa pode render boas quantias financeiras ao clube. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, promete tornar público os valores do que o clube arrecadará com o programa Centavos Celestes. Cifras que vão se juntar em outras iniciativas de doações do clube, como a Operação FIFA, que está sendo feita via MIP Donate, beleza? Que é uma plataforma aí de doações, certinho, galera? Então assim, o Cruzeiro aí mais essa ideia legal. Eu gosto muito de ver essa inovação do clube aí. Eu acho que essa é uma coisa aí, um caminho certo que o Cruzeiro tem que seguir. Essa modernização do clube é uma coisa muito legal da gente se ver, uma maneira do clube buscar renda. Essa é uma coisa legal. Ah, chega de ficar só ingresso e vender direito, transmissão e patrocínio. Poxa, você tem que crescer, tem que buscar maneiras de crescer, de ganhar mais dinheiro, né? Imagina quando o Cruzeiro se recuperar dessa crise financeira toda. Aí a gente vai ter essa plataforma de doação, Sérgio Santos Celeste, ainda vai ter esse negócio aí de vender os dados para publicidade, né? Não vai te vender seu dado para alguém hackear, beleza? É só tipo, vai vender aqui, ó, o cara vê mais anúncio de futebol. Aí, por exemplo, vai passar mais produtos para você, mais anúncio de esporte ou mais anúncio de skin, salgadinhos. Aí vai passar mais para você essas coisas, certinho? Então agora, galera, bora falar sobre essa dívida na FIFA, que eu tenho certeza que você entrou no vídeo por causa disso. Porque o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou que negocia diretamente com o Awada dos Emirados Árabes Unidos a dívida pelo volante Denilson, contratado pela Raposa em 2016. Insatisfeito com o não pagamento do débito pelo empréstimo do jogador, o clube árabe pediu à FIFA no fim do mês passado que o time mineiro seja rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro pela não quitação dos 850 mil euros, que dão cerca de 5 milhões e 400 mil reais pela sessão do jogador por seis meses à época. Em live transmitida pelo canal do Cruzeiro no YouTube nesta quinta-feira, dia 20, o Sérgio Santos Rodrigues disse que há um pré-entendimento junto ao Awada para a quitação da dívida e descartou um potencial rebaixamento pelo não pagamento do débito. Abre aspas. Já veio o pedido de pagamento da dívida com o Awada, e aquela que ocasionou na perda dos seis pontos e que agora pode ser o potencial rebaixamento, mas ainda há recurso desta decisão e a gente já trabalha para ter o recurso disponível e quitar isso o quanto antes. Já conversamos com o Awada e temos até um pré-entendimento de como fazer esse pagamento. O torcedor pode ficar tranquilo e nessa gestão, o Cruzeiro jamais sofrerá pena de perda de pontos ou de rebaixamento, afirmou o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. Ainda durante a live, o presidente anunciou que o Cruzeiro resolveu mais três pendências na FIFA, envolvendo a contratação de antigos jogadores. O presidente da Raposa afirmou que o Clube Celeste fez acordo com o Zorio da Ucrânia para parcelar o restante da dívida de um milhão de euros pelo atacante William Bigode e solucionou problemas envolvendo o Al Jazeera pela contratação do Meia Thiago Neves. E o atacante Gonzalo Latorre, que era um mecanismo de solidariedade em que o Cruzeiro apenas repassou 38 mil reais lá para o time do Uruguai, é tipo, eu não sei muito bem por que foi o Cruzeiro, até porque esse mecanismo de solidariedade, se eu não me engano, quem tem que pagar é o time que recebeu. Por exemplo, eu vendi, eu paguei para o time lá. Por exemplo, eu comprei o Latorre do Barcelona por um milhão de euros. Paguei um milhão de euros para o Barcelona. Eu não tenho mais nada. Paguei, comprei. Aí o Barcelona, que tem que pagar para o time, que revelou. O Barcelona tem que pagar esse mecanismo de solidariedade. Não tem nada a ver com o Cruzeiro. Então, eu não entendi muito bem até porque ele não foi revelado pelo Cruzeiro. Ele nem foi vendido pelo Cruzeiro. Agora, no caso do meio Thiago Neves, galera, era porque o Al Jazeera, ele tinha envolvido ali, pedido na FIFA uma multa de 60 milhões de reais, aproximadamente, pela vinda do Thiago Neves para o Cruzeiro. Só que eles esqueceram de falar para a FIFA, só que a FIFA já sabia, claro, esse negócio aí para mim não ia dar nada. O Cruzeiro já tinha sido processado outras vezes pelo próprio Al Jazeera. E eles tinham perdido todos os processos. O Cruzeiro tinha ganhado todos, tinha sido absolvido em todos. e eles nunca paravam, né? Pô, toda hora processando a gente, eu pago os 60 milhões na FIFA e a FIFA, só que pagar o quê? Vai pagar nada, não. Então, tipo, né, galera, o Al Jazeera, ele pediu na FIFA o pagamento de uma dívida, né? Pela vinda do Thiago Neves. Só que quando o Thiago Neves veio para o Cruzeiro, ele veio de graça. Eu acho que até o Cruzeiro pagou um pouco de dinheiro, assim, pela contratação dele, né? Mas, tipo, de luvas, nada para o time. O Thiago Neves tinha entrado na justiça contra o Al Jazeera, né? Falando, ó, os caras não estão pagando meu salário, eu estou vazando, mano. Não quero me deixar sair, não estão pagando, está há muitos meses o salário atrasado aí, mais de três meses, o que já dava rescisão. E aí, ele conseguiu a rescisão na FIFA, o Thiago Neves, né? Então, tipo, liberou lá com o time, né? Eles deram a rescisão de contrato para o Thiago Neves e falou, ó, você pode ir embora. Conseguiu a liberação do país, conseguiu a liberação do time também e assinou com o Cruzeiro. Aí o Al Jazeera falou, ó, a gente atrasou o salário aqui, mas não tem problema, você vai ter que pagar a multa aí do contrato dele. Só que aí o Cruzeiro não tinha que pagar nada, tanto que o Sérgio Santos Rodrigues ainda aceitou aí, afirmou um contrato com o próprio Al Jazeera para eles retirarem a ação na FIFA e ainda o Cruzeiro não pagar nada, se eu não me engano, certinho? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscreve aí embaixo também e ativa o sininho que você recebe as notificações de quando saírem os vídeos aqui no canal e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Além de ver primeiro vídeo de mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, notícias em geral e tudo do Gabloski para você, né? Com 3, 4, 5 vídeos por dia, tu não perde nada do maior de Minas. Então é isso aí na ação, obrigado a todos, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho